As diatomáceas são microalgas, seres unicelulares e eucariontes, que ocorrem nos mais diversos ambientes úmidos e aquáticos, encontram-se em suspensos na coluna d'água ou aderidos a diversos substratos, entre eles, plantas aquáticas, rochas, animais, grãos de areia ou sedimentos. São seres fotossintetizantes, sendo assim, realizam fotossíntese para obtenção de sua energia e alimento. A principal característica das diatomáceas é que elas apresentam uma parede celular impregnada de sílica. Essa estrutura típica é chamada de frústula. Ela possui muitas diferenciações e ornamentações, o que torna essas algas tão bonitas. Inclusive, as diferentes ornamentações são bastante utilizadas para identificar as variadas espécies que existem. Depois que terminarem de assistir o vídeo, eu recomendo que vocês façam uma rápida pesquisa no Google, pois irão encontrar imagens belíssimas dessas algas. Voltando a falar da frústula, ela é sempre dividida em duas unidades chamadas de tecas. Existem uma maior e outra menor. A maior é chamada de epiteca, enquanto que a menor é chamada de hipoteca. Existem dois tipos bastante comuns de diatomáceas. O primeiro deles é o das diatomáceas cêntricas, que apresentam um formato circular e simetria radial. O segundo é o das diatomáceas penadas, que apresentam simetria bilateral. E é o formato que pode ser visto nas diatomáceas que estão aparecendo aqui no vídeo. Várias diatomáceas secretam polissacarídeos através de estruturas especializadas. Essas secreções possibilitam que as células formem cadeias, permitindo assim que existam diatomáceas coloniais, além das formas de vida livre. Utilizando esses polissacarídeos, elas também conseguem se aderir a substratos e se locomover sobre superfícies. Como fica bem claro aqui na imagem, a diatomácea é plenamente capaz de empurrar outra para abrir esse caminho, considerando que ambas estão no mesmo plano, posicionadas sobre o substrato. Vejam só que interessante, a diatomácea é capaz de mudar de movimento sem precisar se virar. Fica bem claro que elas não possuem partes superiores ou inferiores. Logo, não existe andar pra frente ou andar de ré um movimento desse grupo de algas. Sim, eu imagino que a essa altura do vídeo, todos vocês devem estar se perguntando como é que essas micro-algas conseguem se movimentar, né? Então eu vou explicar a seguir. A movimentação das diatomáceas está ligada à produção de mucilagem, juntamente com a existência de um substrato. Ou seja, elas não são capazes de nadar, como o vídeo dá a entender. Então elas estão literalmente se arrastando sobre a superfície da lâmina que eu usei pra montar essa amostra que eu tô mostrando aqui no microscópio pra vocês. Trata-se então de um movimento de deslizamento, gerado pela produção coordenada de mucilagem. Vocês sabiam que as diatomáceas possuem uma grande importância ecológica? Pois é, em conjunto, elas produzem uma enorme quantidade de oxigênio que torna-se disponível na atmosfera. Além disso, há estimativas que apontam que elas possuem uma grande capacidade de fixação de gás carbônico. E aí galera, legal conhecer as diatomáceas, né? Então deixa aqui um comentário falando o que você achou do vídeo. Se você gostou do conteúdo, é importante deixar um gostei aqui pra fortalecer o canal e fazer com que ele cresça cada vez mais. Se você ainda não é inscrito, seria legal se inscrever aqui pra estar sempre acompanhando os novos vídeos que saírem. Bom gente, então é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau!